Olá, eu sou a Maria da Penha Cupertino, eu tenho 68 anos e moro aqui na Grande Vitória, no Espírito Santo. O meu problema de vista é hipermetropia e catarata. E a catarata eu fiquei sabendo há pouco tempo e a doutora oftalmologista, ela me disse que ela estava aumentando e que se continuasse eu teria que fazer uma cirurgia. Eu fiquei conhecendo o trabalho da doutora Tatiana há uns três anos atrás, quando minha irmã me enviou um vídeo no WhatsApp. E na mesma época ela enviou para mim, para um sobrinho que eu tenho, que tem baixa visão, que enxerga muito pouco. Ele tem atrofia no nervo óptico, tem astigmatismo, tem miopia e também estrabismo. E eu olhei um pouco na internet e procurei alguns vídeos a mais, tentei fazer alguns exercícios, mas não levei a sério, até mesmo porque também não tinha tempo. Mas o meu sobrinho, como ele tem mais tempo, há um ano atrás ele começou a fazer os exercícios e a gente motivou ele a fazer esses exercícios e a procurar mais vídeos na internet e estar fazendo os exercícios. Ele, para minha surpresa, com pouco tempo que ele estava fazendo, ele me ligou falando que ele estava conseguindo visualizar um Cristo redentor, que a uns quilômetros da casa dele, todo mundo visualizava menos eles. E depois, passado um mês, um pouco, ele ligou de novo, dizendo que ele estava enxergando as lâmpadas acesas na cidade, que era uma coisa que ele nunca tinha visto, as lâmpadas acesas à noite. E aí a gente ficou bem infeliz e motivando ele a fazer cada vez mais. Quando chegou daí uns dois meses, ele me ligou de novo, mais feliz porque estava enxergando as laterais. Porque ele disse para mim que ele não conseguia enxergar as laterais. Era como um tubo, a visão dele era como um tubo e ele via as pessoas só aos dois metros de distância, que ele conseguia distinguir uma pessoa que estava chegando e, mesmo assim, não muito bem o rosto. E aí, então, a gente motivou ele a continuar e ele está bem melhor. E eu sempre quis fazer o curso, mas não tinha tempo. E agora, na pandemia, surgiu essa oportunidade. Eu abri o e-mail e estava lá um convite para a turma, que abri, né, a turma 18, e estava fechando já as inscrições. E aí eu comecei a fazer o curso, pensei que eu ia fazer só exercícios visuais. E, para minha surpresa, quanto aprendizado com a doutora Tatiana. É uma benção ter começado a fazer o curso e estava fazendo. Eu tenho também as tais moscas volantes, que parece uma teia de aranha que me impede de enxergar longe. E a vista fica muito embaçada. E perto também. Então, com os exercícios, até agora, eu tenho sentido uma melhora significante. Já está ficando bem mais clara. Não preciso usar o óculos o dia inteiro. Já leio algumas coisas sem ele. E a visão longe está bem mais limpa. Parece que aquelas teias estão ficando mais finas. Eu sou muito grata a Deus por ter conseguido entrar nesse curso e também por ter a doutora Tatiana para fazer esse trabalho com todos, né, como ela faz. E por todas as orientações que ela tenha dado, a motivação para a gente continuar os exercícios. Eu peço a Deus que abençoe a ela com saúde, muitos anos de vida e com discernimento para poder ensinar e ajudar as pessoas a melhorar seus problemas visuais, como ela tem ajudado a mim e a meu sobrinho e a todos. Deus te abençoe. Te guarde e ilumine, doutora. Deus te abençoe.